Música Grande evento em Riacho de Santo Antônio, nesse domingo, dia 31 de julho, a primeira trilha solidária. Eu estou aqui com o prefeito Marcelo Barbosa, em Praça Pública. Prefeito Marcelo, a primeira trilha solidária, uma modalidade esportiva muito importante para o município de Riacho de Santo Antônio. Com certeza, Marcelo. É o primeiro evento na trilha em Riacho de Santo Antônio e sou em dentro do nosso amigo Carlos, juntamente comigo, a gente conversando lá em casa. Fizemos essa ideia de trazer essa modalidade para casa e como você vê, mexe com a juventude da cidade, com os outros participantes que vêm de outras cidades, prestigiar o nosso evento. Prefeito, e a trilha solidária, é importante dizer que o dinheiro arrecadado vai ser revertido em cestas básicas para a população mais vulnerável. Isso, isso é a trilha solidária, onde a gente, todos os dinheiros arrecadados, vamos transformar em cestas básicas para a gente distribuir para as famílias carentas da nossa cidade. Então, isso mostra a grandeza do nosso trabalho. E também quero aproveitar o momento e dizer à nossa população que futuramente a gente vai ter um parte de evento, onde a gente, a ideia nossa é essa, de trazer outros eventos para a nossa cidade e assim a gente vai gerar emprego e renda para a nossa cidade. Vamos conversar também com Thalisson Trindade, que é um dos organizadores aqui do evento, da primeira trilha solidária e tem a realização da Prefeitura de Riacho de Santo Antônio. Thalisson, você é o idealizador desse evento importante para a cidade de Riacho de Santo Antônio. Pois é, Lucélio. Isso é uma ideia que a gente construiu no final do ano para a gente fazer para a entrega das cestas básicas no final do ano para as famílias carentas. E, diante de mão, o prefeito aceitou, gostou da ideia, só que houve alguns imprevistos e agora a gente está, no tempo certo, fazendo agora acontecer. Essas cestas básicas, a venda da camisa será revertida em cesta básica para a população de Riacho, que mais precisa. E aí vai ser decidido com assistência com o prefeito Marcelo qual será a data que será distribuída. O importante é isso. O objetivo do evento é esse. É a cesta básica para a população. O objetivo do evento é esse. 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 O objetivo do evento é esse.